Adeus, Hexa. Agora só tem europeu nessa bosta, parece até a Eurocopa, mano. Bom, vamos lá. França e Uruguai fizeram o primeiro jogo das quartas de final e deu França. O Uruguai não deu muito trabalho pros franceses, tirando no primeiro tempo quando o Loris teve que fazer uma defesa espetacular, mano. A partida terminou 2 a 0 pros franceses e agora eles se preparam pro jogo da terça-feira. Já o Brasil está eliminado. A seleção até que lutou muito no segundo tempo, mas não foi capaz de vencer os belgos. O primeiro gol da Bélgica foi contra, marcado por Fernandinho que fez uma partida péssima, mano. Não digo nem pelo gol contra e sim porque ele não conseguia acertar um passe direito. Eu nunca senti tanta saudade de um jogador como a que eu senti do Casemiro ontem. O segundo gol foi marcado por De Bruyne e um chutaço de fora da área após ótima arrancada de Lukaku. No segundo tempo, Tite fez algumas alterações e o Brasil melhorou, principalmente quando o Renato Augusto entrou. O jogador já chegou fazendo um gol de cabeça após cruzamento do Felipe Coutinho, dando esperanças pro Brasil. Mas a esperança terminou em decepção e o Brasil segue agora de volta pra casa. A eliminação entristece, mas não é o fim do mundo como alguns fazem parecer. A imprensa até fez matéria dizendo que os jogadores da Bélgica ironizaram a vitória em cima do Brasil nas redes sociais, mas, sinceramente, eu não vi nada de mais. O único que falou alguma coisa falou logo após o jogo. O goleiro Courtois disse o seguinte, Os brasileiros já pensavam que iriam ganhar a Copa do Mundo e lá está, os vencemos. Foi mal aí, Courtois? É que somos o maior campeão do mundo, diferente da sua seleção que a maior conquista é uma semifinal de Copa. Mas, parabéns pela vitória, beleza? Agora, falando sobre o futuro de Tite, o coordenador técnico Edu Gaspar disse que vai esperar chegar no Brasil pra tomar uma decisão sobre a permanência do técnico. Ele se diz satisfeito com o trabalho apresentado até aqui, mas prefere esperar para tomar uma decisão. É quase certeza que o técnico fique. Edu também elogiou Neymar e disse que chega a ter pena do jogador por causa das coisas que ele sofre. Falando em Neymar, o jogador postou um texto em sua rede social dizendo que é o momento mais triste da sua carreira e que precisa encontrar forças para querer jogar novamente. O texto ainda diz que ele sabia que essa seleção poderia chegar longe e se diz muito orgulhoso de fazer parte desse grupo. E já que fiz isso com os outros países, mostra aí um pouquinho do sofrimento brasileiro, vai? E mostra também a alegria dos belgas após a classificação, mas não mostra muito não porque eu ainda tô bolado, mano. No jogo de hoje, a Inglaterra venceu a Suécia por 2 a 0. O primeiro gol foi de cabeça do zagueiro Maguire após cobrança de escanteio. O segundo gol também saiu de cabeça e foi dele. Dele Alli sozinho cabeceou pro fundo do gol. Depois de 28 anos, a Inglaterra volta a chegar em uma semifinal e devem muito ao goleiro Jordan Pickford, que tá pegando até pensamento nesse mundial, mano. E o adversário da Inglaterra saiu da disputa entre Croácia e Rússia. O jogo foi emocionante com direito à prorrogação. Xerishev abriu o placar aos 30 minutos do primeiro tempo e foi um lindo gol, mano. O goleiro croata só ficou olhando tentando tirar a bola com os olhos, mas não deu. Nove minutos depois, Cramaric empatou o cabeceando de Casqueles. O empate se manteve durante todo o segundo tempo até ir para a prorrogação. E na prorrogação, Vida tentou acabar com a fantasia russa, mas do outro lado tinha Mário Fernandes. O brasileiro naturalizado empatou o jogo novamente. A partida foi para os pênaltis e deu Croácia, que agora enfrenta a Inglaterra na quarta-feira. E essas são as seleções classificadas para a semifinal. Então é isso, mano. Se gostou do programa de hoje, não esquece de deixar seu like, beleza? E se perdeu o programa anterior, clica no vídeo que apareceu aqui do lado para ficar por dentro das notícias. Auuuuuuu!